Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, ao alvoroço provocado por possíveis candidatos a terroristas no Brasil, soma-se uma nova ação da Procuradoria-Geral da República, fazendo com que a chapa de Lula continue quente. Ou como diz um outro amigo, o que suco ferveu para o lado do ex-presidente. Com relação aos pretensos terroristas, a Polícia Federal desencadeou, nesta quinta-feira, a operação denominada Hashtag, cumprindo 10 mandados de prisão em 7 estados. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos vinham sendo monitorados pela PF há alguns meses, e que foram presos porque passaram dos comentários em redes sociais e mensagens de texto para atos preparatórios de atentados terroristas. A partir do momento em que saíram daquilo que é quase uma apologia ao terrorismo para atos preparatórios, foi feita prontamente a ação do governo federal, disse o ministro. Portanto, mesmo sendo considerado uma probabilidade remota, os atentados durante as Olimpíadas, ela existe, pois hoje o mundo está sujeito a estas ações tresloucadas de fanáticos. Com relação à turma dos malveitos, a Procuradoria da República, no Distrito Federal, reinterou nesta quinta-feira a denúncia apresentada pelo Procurador da República, Rodrigo Janot, contra o ex-presidente Lula, o senador cassado Delcídio do Amaral e outras cinco pessoas por suposta tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. A denúncia foi feita ao Supremo Tribunal Federal no começo deste ano, mas o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, determinou o envio para a Justiça Federal de Brasília, depois que Delcídio foi cassado e perdeu o foro privilegiado. Lula, Delcídio, o ex-chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, o advogado Edson Ribeiro, o banqueiro André Esteves, o empresário José Carlos Bunlai e seu filho Maurício Bunlai foram acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que negociava acordo de delação premiada com a Justiça. Para denunciar Lula e os outros seis, Janot usou as delações premiadas de Delcídio do Amaral e do chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira, e apresentou extratos bancários, telefônicos e passagens aéreas. Para Janot, há provas de que Lula se juntou ao amigo Bunlai e que eles pagaram 250 mil para comprar o silêncio de Cerveró. Na denúncia, a procuradoria afirmou que Lula impediu ou embaraçou investigação criminal que envolve organização criminosa, ocupando o papel central, determinando e dirigindo a atividade criminosa, e, por isso, pede a condenação dos denunciados por obstrução da Justiça. Também carece de confirmação uma notícia do semanário sábado de Portugal de que Lula teria sido chamado à sede da Polícia Federal na madrugada desta quinta-feira para receber a informação de que não deveria sair do Brasil, em razão da existência de um pedido de prisão solicitado por autoridade dos Estados Unidos e de Portugal, impetrado pela Corte de Haia. Pode ser boato, mas onde tem fumaça... Direto de Brasília, José Voitchumas.